Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículos do 29 ao 36. Do 29 ao 36, diz assim a Palavra de Deus. Pois Tu és, Tu és a minha lâmpada, Senhor. Meu Deus, ilumina minhas trevas. Contigo ataco as tropas do inimigo. Com Deus, com meu Deus, salto muralhas. Deus, Seu caminho é sem mácula. A Palavra do Senhor é provada no fogo. Ele é o escudo de quem nele confia. Quem, pois, é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus que me singe de força e que faz plano o meu caminho. Que faz meus pés como o da corça e me sustenta nas alturas. A destra, minha mão para a batalha e meus braços para esticar o arco de bronze. Deste-me o escudo da Tua salvação e Tua atenção me engrandeceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tu és a minha lâmpada, Senhor. Meu Deus, ilumina as minhas trevas. É o Senhor que me tira da escuridão. É o Senhor quem me tira de toda a confusão. É o Senhor que ilumina a minha ignorância. Porque a ignorância é a treva da alma. É a treva dos pensamentos. É a treva do entendimento. Qual é a treva do entendimento? É a ignorância. As trevas da alma. O pecado. Mas o pecado é também, numa grandíssima medida, ignorância. E tanto o pecado é ignorância. Ignorância é com força. Que Jesus na cruz diz, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem o que estão fazendo, não faziam. E assim é na vida da gente em muitas coisas. Quantas coisas, hein? Eu e você fizemos, achando que tinha vantagem, que a gente estava se dando bem, que a gente podia se fazer aquela concessão. Que não tem nada de mais, às vezes, numa vida de tantos acertos. O que é um errinho? Numa vida de tanta fidelidade. O que é um desvio? Numa vida de caminhada com Deus. O que é um pecado? E ali naquela hora, a gente se permite, às vezes, tomar um rumo que quase destrói a vida da gente. É verdade ou não é verdade o que eu estou falando para você agora? Se a gente soubesse toda a dor, toda a tristeza, todas as feridas que aquela escolha nossa nos traria, a gente não faria. E na hora, a gente achou que era boa. A gente achava que era viável a vingança. Que era viável a resposta agressiva, violenta. Que era viável, não é? O confronto, o desentendimento, era justo. Mas se a gente soubesse no que aquilo tudo ia virar, hein, gente? Se a gente soubesse as consequências da nossa negligência para a nossa família. Ah, eu estou cansado, trabalho muito. Eu não quero ficar me envolvendo com coisa de casa, responsabilidade de família. Eu já sustento. Eu já faço muito. E aí vai negligenciando a presença junto da esposa. A presença junto dos filhos. A participação nas atividades da família, da casa. É assim, gente, que nós vamos nos desprendendo daquilo que é verdadeiro, daquilo que é vital para nós. A hora que a gente percebe, está longe demais. É igual o barquinho na praia. Que a pessoa diz, ah, o mar está tranquilo. Vou tirar uma sonequinha para que descer a âncora, né? Para que amarrar o barco. Quando você vê, meu amigo, você não sabe nem onde é que você está. É água para tudo enquanto é lado. Cadê a terra? Você foi. Assim é na vida da gente. A gente acha que a gente não precisa se ancorar em Deus. Que a gente não precisa se prender a Deus. E quando nós menos esperamos, as coisas deste mundo nos levaram para longe demais. E a gente está completamente perdido. E perdido para arrebentar. Se não houver uma intervenção salvífica, se não formos resgatados e salvos, estamos perdidos inclusive para esta vida. E onde tudo isso começa? Na ignorância. Por isso a palavra de Deus diz aqui para nós. Senhor, Tu és a minha lâmpada. Olha, só sabe o valor de uma luz quem teve que caminhar no escuro. Só sabe o valor de uma lâmpada quem em meio à cegueira por falta de luz encontrou um fósforo, uma vela que iluminasse. Sabe o valor de uma luz quem na hora de uma cirurgia viu acabar a energia. Sabe o valor de uma luz, uma lâmpada, não é? Então, Senhor, Tu és a minha lâmpada. É meu Deus que ilumina as minhas trevas. Para me libertar da agressão do pecado. Porque o pecado agride. Diz a palavra de Deus que o pecado alicia. Aí eu fui estudar a origem etimológica da palavra aliciar. É muito interessante, gente. Até para você entender o que é aliciar também do ponto de vista afetivo, sexual. Você sabe o que significa a palavra aliciar na sua origem etimológica? Um braço macio que envolve para sufocar. É gostoso. No começo é envolvente. Parece até um carinho. É igual uma sucuri. Vai abraçando, vai abraçando. Depois você está abraçado, irmão. Já era. Entende? Vão-se os ossos. Vão-se os pulmões. Você é estrangulado. Estrangulado. O pecado faz a mesma coisa com a gente. Ele envolve para matar. E olha, depois que ele envolveu, depois que ele aliciou, ele sufoca. Entende? Imagina você a agressão de alguém tapando a sua boca, tapando o seu nariz e você não podendo respirar. Ainda que seja por meio de um braço macio. Ainda que seja por meio de um travesseiro. Que é a coisa mais fofinha do que um travesseiro. Mas ele pode tirar a sua vida. Num ato de agressão. É a luz de Deus. Que nos liberta da agressão do pecado. Que está sufocando a vida em nós. Que está sufocando a vida em você. Meu Deus, ilumina as minhas trevas. Quando o Senhor acende a luz na vida da gente. O diabo, ele precisa se retirar, gente. Porque como é que o demônio, ele se infiltra na vida da gente? Através das brechas. Através das trincheiras. Você sabe o que é uma trincheira? Quando um soldado, ele vai para atacar a tropa inimiga, ele não pode ficar à vista. Porque ele vai tomar bala. E ele vai revelar a sua posição. Então, os soldados fazem de tudo para chegar naquele campo de batalha primeiro. E eles cavam valas da altura deles. Para que eles possam ficar confortavelmente escondidos na altura do solo. Você olha, não tem nada. Está tudo planinho. Mas se você chegar perto, tem um buraco. Tem valas inteiras cavadas. Onde o soldado fica protegido. Se você atirar, a bala vai passar por cima. Não tem como entrar ali. A menos que ele saia da trincheira. Então, você olha e não vê. Mas o mal está lá esperando para atacar e para tirar a sua vida. O demônio se entrincheira na vida da gente. Nos nossos pecados. Porque os pecados nos afastam de Deus. Nos privam da graça. Nos privam da vida. Tira de nós a proteção espiritual. Porque não diz aqui a palavra. Deste-me o escudo da tua salvação. Quando eu escolho abandonar a salvação que vem de Deus. Eu perco esse escudo espiritual. Eu perco. Eu fico desprotegido. E o mal me ataca com toda a força. Então, o demônio entra na nossa vida através dessas trincheiras que nós permitimos a ele. Dessas brechas que nós abrimos para ele. Por isso que São Tiago vai dizer. Não deis lugar ao diabo. Não dê brecha porque ele entra. Não dê brecha porque ele se infiltra. E como é que a gente se livra dele? Pela verdade que vem de Deus. A verdade tem o poder de libertar a gente. Quando nós tomamos conhecimento da verdade. Satanás não consegue mais agir contra nós como agia antes. Não consegue. Então, ele se vê obrigado a se retirar daquela trincheira. Porque na verdade aquela trincheira é desterrada. Ela acaba para ele. Ele não tem aonde se pegar ali. E como é que Deus o arranca da nossa vida? Porque o Senhor o arranca da nossa vida. Iluminando as minhas trevas. Quando eu tomo conhecimento de tanta dor que eu trouxe para a minha vida. Que eu não precisava. Por causa das escolhas maldosas, maliciosas. Erradas, equivocadas que eu fiz. Quando eu tomo conhecimento disso. Eu vou me libertando. Eu não quero mais aquilo na minha vida. Quando eu entendo que fui eu quem trouxe o sofrimento para junto de mim. E aí tenho coragem para reconhecer isso. E ganho em Deus força para me libertar disso. Mas tudo começa com a luz de Deus. Por isso que depois de falar da luz do Senhor. Já vem direto para uma batalha. Olha lá no versículo 30. Com Deus você vai vencer o que está amarrando a sua vida espiritual. A sua vida afetiva. A sua vida financeira. A sua vida matrimonial. É com Deus. Não é com magia. Não é com feitiçaria. Não é fazendo trabalhos. Fazendo isso. Não é isso que vai pegar. E vai trazer libertação para a sua vida não. O que vai libertar você. É você se voltar para Deus. Olha onde os nossos caminhos fáceis nos levaram. Veja se as piores coisas que aconteceram na sua vida. Não aconteceram porque você tomou a decisão de seguir os caminhos fáceis. Eu digo caminho fácil aqui entre aspas. Porque parecia fácil. Mas olha onde nos levou. Não meu irmão. Agora é hora. De você acordar para a vida. Perceber aonde você foi arrastado. E dizer de jeito nenhum. Não. Eu não aceito mais com Deus. Eu vou atacar essas tropas do inimigo. Não é que você vai atrás das pessoas. Para poder fazer guerra para elas. Não. É você se libertar de estar sobre uma dominação do inimigo que acampou na sua vida. Quando o mal se assenta, gente. Sobre uma situação da nossa vida, fica difícil a gente se libertar. Várias vezes eu contei aqui que uma das coisas que inspirou. Uma das faces dessa medalha das duas cruzes. Foi uma experiência vivida por São Bento. São Bento era leigo. São Bento não era padre. São Bento teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele. E ele ganhou um grande desprezo pelas coisas desse mundo. O luxo. Ostentação. Muito dinheiro. Fama. Olha, teve muitos santos que vieram de famílias nobres. Riquíssimas. Tinha heranças grandiosas esperando por eles. Heranças em terras, ouro. São Bento abriu mão de tudo. E foi viver da simplicidade. Tanto que a regra dele até hoje é a mesma de mais de mil anos atrás. Porque ele era lá dos primeiros séculos do cristianismo. E qual é a regra dos beneditinos? Ora e labora. Oração e trabalho. E São Bento achou que aquilo era só para ele. Que aquela vocação era uma inspiração que ele tinha. Na verdade ele nem entendia como uma vocação. Ele queria estar com Deus. E ele queria deixar tudo aquilo que sufocava a presença de Deus na vida dele. Só que esse anseio era também de outras pessoas. E daqui a pouco começou a ficar famosa a imagem de um homem que estava lá no deserto. Que estava lá nas montanhas. Que tinha deixado tudo. Que era uma pessoa proeminente. Agora estava lá vivendo do trabalho das próprias mãos. E em vez de chocar começou a atrair. Muitos homens foram para lá. Ah, e as mulheres também quiseram. Tanto que tem a vertente feminina que foi iniciada por Santa Escolástica. Que é irmã de São Bento. E quando São Bento foi vendo outras pessoas chegando. Ele entendeu que era de verdade uma inspiração e uma vocação. Então ele tinha que fazer expandir aquela vocação. Por obediência a Deus que estava mostrando para ele. Que aquela vocação envolvia outras pessoas. E onde tinha que começar esse crescimento? Pelo mosteiro. Não cabia. Era uma casinha na montanha. Muito pobre. E aí já tinha algumas pessoas morando com ele. Ele reuniu ali aqueles monges. Mandaram chamar o mestre de obras. E disseram que o projeto que eles tinham. Para expandir o mosteiro. Mas o mosteiro na montanha não tinha muito para onde ir. Na montanha. Um lado é abismo. O outro é a pedra. Na montanha. Então tinha que crescer para uma das laterais. Porque outras pessoas chegavam por ali. Passaram o dia trabalhando. No final do dia. O mestre de obras chega acompanhado dos monges e diz. Uma péssima notícia para o senhor. Infelizmente não vai dar para poder expandir o mosteiro. E ele, por quê? Porque infelizmente tem uma rocha ali. Que não se parte. E não se move. Fizemos de tudo. Mas é impossível retirá-lo. Gente. Diante da palavra de um especialista. Porque o mestre de obras é um especialista em obras. Você vai acreditar mais nele ou em você que nunca pôs a mão numa obra. Né? É uma tendência nossa. Diante da palavra de um expé. A gente deixar cair os braços. Desanimar e dizer. O homem disse que não dá. Então não dá. Ah, mas um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Não é assim não. A gente não arreda o pé. De uma missão que Deus nos dá. De uma inspiração que ele põe no nosso coração. Porque o coração não sossega. Quando São Bento ouviu aquilo, ele não se conformou não. Primeira coisa, ele disse. Onde é? Aí levaram ele lá. Ah, se a gente em vez de se acovardar. De a gente desanimar pela palavra de outros. A gente encarar-se o problema de frente. Igual São Bento foi lá. E depois de frente com o problema. São Bento fez a outra coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu não sei por que cargas d'água a gente não faz. Que é diante do problema. A gente rezar. São Bento rezou. E rezou muito provavelmente. Essa oração que tem nessa medalhinha. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Enquanto São Bento rezava, Deus deu a ele a imagem. Ele pôde ver em sua mente, em seu coração. Ele pôde ver a imagem de um demônio sentado sobre aquela rocha. E aí ao final ele fez o sinal da cruz. E aquela presença diabólica foi exorcizada pela força da oração, pela palavra de Deus e pelo sinal da cruz. Então ele virou para aqueles poucos que estavam ali perto e disse tentem remover a pedra agora. E poucos conseguiram fazer o que muitos com a ajuda de máquinas não tinham conseguido. Como foi com o menininho que eu falei para vocês no testemunho de que foi posto no quarto para morrer. Tudo tinha sido feito para tentar reverter a situação de morte. Mas o que conseguiu a eficácia no fim foi a oração. E quando eu ouvi isso, gente, eu tomei para mim uma lição porque as histórias nos ensinam coisas que às vezes muitas palavras não dão conta de explicar. Quando eu ouvi isso eu entendi uma coisa. Existem situações naturais na vida da gente como é uma briga. É natural. É boa. Ficar brigando? Não, não é. Mas é natural? É. É natural um desentendimento entre pessoas que se amam? É. É sim. Acontece. Não é? Acontece. É natural a gente se ferir no convívio com as pessoas? Sim, acontece. É comum. Aliás, eu digo para você que nesta vida é impossível você viver muito tempo ao lado de uma pessoa sem sequer, nem um dia ferir essa pessoa ser ferido por ela. Então, essas feridas próprias do relacionamento são igual pedras na montanha. Na verdade, se tinha alguém que, entre aspas, naturalmente estava errado de estar ali, era um monge. Ali era o lugar das pedras, não era o lugar dos monges. Então, você vai dizer assim, num relacionamento acontecem feridas, mágoas, desentendimentos. sim. A experiência da fraqueza com as outras pessoas, sim. Ressentimentos, Márcio, infelizmente, faz parte da nossa fraqueza, é comum a gente encontrar. São coisas naturais? São. São coisas da nossa natureza ferida pelo pecado, então, são coisas naturais. Então, qual é o problema? O problema é quando, nessas coisas naturais, o diabo se assenta sobre elas. Porque o que você faz com uma mágoa? uma ferida que alguém causou em você? Você cura isso pelo perdão e pela oração. Você perdoa a pessoa, porque perdoar é tirar a farpa, é tirar o espinho. Quando a pessoa te feriu, ficou lá cravado, um espinho na sua alma, no seu coração. O perdão tira fora a farpa, tira fora o espinho. E a oração é o bálsamo que vem para curar a ferida. Então, até o próprio convívio, o amor entre as pessoas, vai curando as feridas que foram acontecendo no decorrer da sua história. Então, quem é a mãe, o pai que nunca errou, gente? Qual o filho que nunca errou com o pai e com a mãe? Quem é que nunca feriu alguém? mas no decorrer da vida a gente vai superando aquilo, não é? Então, é natural o desentendimento, o desencontro, a ferida, mas também é natural o processo de cura. Tem muitas feridinhas na nossa vida que a gente não precisa ir no médico. Você lavou direitinho, passou um sabão, ela fecha quase sozinha. E qual é o problema, Marcio? É quando entra o germe na brecha, é quando entra o veneno ali, é quando entra o vírus, a bactéria, é quando entra Satanás nos nossos relacionamentos, quando ele se assenta sobre uma mágoa e você não consegue curar aquilo, quando se assenta sobre uma falta de perdão e você diz, eu morro, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Aí, meu amigo, só Deus para poder intervir, expulsar esse mal da sua vida. Tanto que o Senhor diz que há certos males na nossa vida que não podem ser expulsos, não podem, a não ser pela oração e pelo jejum. Você entendeu porque tem coisa que não sai da sua vida? Porque não vai sair se não houver uma intervenção de Deus e se você não se predispuser ao jejum e à oração no combate contra esse mal que atacou a sua vida. Contigo, Senhor, eu vou enfrentar. Contigo, eu ataco as tropas do inimigo. com Deus eu salto essas muralhas, eu salto esses obstáculos. Deus, seu caminho é sem mácula. Porque aqui no meio disso tudo a palavra diz Deus, seu caminho é sem mácula. Porque todo caminho fora de Deus é manchado e vai dar aonde você não quer que dê. só existe um caminho que nos leva à salvação e este caminho se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma verdade. Toda verdade quando é verdadeira é Cristo. Até se não me engano foi Santo Agostinho que disse isso que toda verdade é patrimônio cristão. Por quê? Porque coincide com Cristo Nosso Senhor. Fora Dele tudo é treva, tudo é escuridão, tudo é engano, tudo é mentira. Então Ele é a verdade. Márcio, mas lá em casa é verdade que a gente se ama. Eu acredito em você. E Cristo está nesse amor verdadeiro. E por causa de Cristo vocês são capazes de se amar. e por causa de Jesus mesmo quando você não acreditava nele ou não fazia referência a ele ou não dava valor a ele ou vivia como se ele não existisse. Mas foi por causa dele que vocês conseguiram chegar até aqui. Porque Ele não dependeu de você recorrer a Ele para poder segurar a sua vida até agora porque te ama e Ele é a vida. A sua palavra é sem mancha provada pelo fogo. Ele é o escudo de quem nele confia. Gente, Deus é o escudo de quem? Responda. De quem nele confia. A falta de confiança em Deus ela nos expõe aos ataques do inimigo. Você precisa confiar em Deus. Dá vertigem confiar em Deus? Dá. Confiar em Deus meu amigo não é como você mergulhar debaixo dos cobertores numa cama fofinha com a cabeça num travesseiro de plumas de ganso. Não é. Confiar no Senhor é como você andar numa ripa por cima de um abismo da vertigem. Olha, você tem uns revertérios no seu intestino e no seu estômago. Mas você atravessa com segurança porque a sua mão está apoiada na mão daquele que te conduz. E pode ser que você escape. Márcio, é caminhar por cima de uma mesma? É. Eu confio em Deus, mas não confio em mim. Eu posso resvalar e cair. Pode. Mas se a sua confiança está nele, ele segura você. Confiar nele é o seu escudo. quem pois é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Tiago Tomé morou na Terra Santa uns bons anos. E tem uma porta lá, não sei se você se lembra na entrada da Terra Santa, que é lá, Terra Santa, não, Jerusalém, que é uma cidade fortificada. A Jerusalém é uma cidade entre muros e de rochas magníficas. Para você ter ideia, o muro não tem cimento não, é o peso das pedras que mantém as pedras no lugar. São blocos imensos, gente, extremamente pesados. E aí fizeram um atentado a uma dessas portas e colocaram ali um carro-bomba e explodiu ali. Você imagina o que é um carro-bomba explodindo ali na porta, numa das portas de entrada da muralha de Jerusalém? Você quer saber o tamanho do estrago que fez? Nenhum. A guia me chamou e disse assim, você está vendo aquele arranhãozinho ali na pedra? Falei, foi um carro-bomba. Falei, o quê? Ela, Márcio, o rochedo, ele é capaz de absorver impactos poderosíssimos, nem fez cócega na muralha. A muralha, gente, a muralha não é o rochedo. a muralha é uma lasquinha do rochedo que foi retirada para poder fazer um murinho. A muralha não é nada em comparação com o rochedo. Feliz daquele que se abriga em Deus. Contra esse, o mal não pode nada. E aí vem a palavra e diz, é Deus que me singe de força e que faz plano o meu caminho. Gente, Deus que me singe de força. A gente estava brincando aqui no início do programa, né, sobre as saias escocesas e tudo mais. Mas é interessante até a imagem, porque qualquer soldado que fosse lutar, que trouxesse uma saia, e tinha, viu? Porque a túnica faz saia. de onde é que vieram as camisas? As camisas, antes de serem camisas, elas foram túnicas, igual as do padre. Com o passar do tempo, elas foram encurtando, dando espaço às calças e tudo mais. Mas no início, o homem se vestia com um camisão que ia até os tornozelos. Em outras culturas, se separava, tinha a parte de cima, não é? Às vezes até o peito nu e a parte de baixo era coberta pela parte inferior da túnica que é uma saia. Mas quando chegava a hora do combate, não importa se você tinha túnica, não importa se você tinha saia, você precisava se cingir. Então você pegava uma corda e amarrava em torno da sua cintura. Você viu o que diz aqui a palavra? É Deus quem me cinge de força. Na tradução da Bíblia Ave Maria é Deus quem me cinge de coragem. é a força que vem de Deus, é a coragem que vem do céu, que libera as nossas pernas para andar. Se você não for cingido pela força do Espírito Santo, se essa coragem de passar por cima de abismos segurando na mão de Jesus não for dada a você, você não consegue sair do lugar. Aí a sua vida não avança. Então para que eu não passe a minha vida sem tomar a iniciativa, para que eu não passe a minha vida sem assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas, eu preciso tomar iniciativa, eu preciso assumir a responsabilidade, não posso ficar colocando as coisas só na conta de Deus. Então para que eu seja um homem de verdade, para que você seja uma mulher de verdade, o que Deus faz conosco? Ele nos cinge de força e de coragem. Ele nos dá a coragem e a força para liberar as nossas pernas para a gente andar, para a gente lutar por aquilo que a gente acredita. É coragem para ir ao encontro das minhas aspirações. Vai ao encontro dos seus sonhos pelo amor de Deus. A gente fica esperando outra pessoa sonhar no lugar da gente. Eu até dizia para um amigo ontem, eu falava para ele o seguinte, eu falei, amigo, você não pode esperar que outra pessoa sonhe no seu lugar. porque o sonho que Deus colocou no seu coração, só você pode transbordar para contagiar os outros. Eu não posso, gente, ter um sonho de um grande projeto, uma coisa linda e querer que o Peter inflame as pessoas com o sonho que é meu, que ele está dentro de mim. Sou eu que quando contar, que mostrar o projeto, que eu vou apaixonar as pessoas. Mas o que a gente fica fazendo? A gente fica esperando que outra pessoa faça no nosso lugar aquilo que Deus inspirou para nós. Não. Lute pelo que você acredita. Tenha coragem para ir ao encontro das suas aspirações, porque ser corajoso não significa ser agressivo, não significa ser insistente, nem mesmo chato. Tem gente que você fala para a pessoa assim, você precisa ter coragem. aí ela se enche de chatice e perturba todo mundo. Parece um mosquito, um pernilongo na cabeça das outras pessoas. Ser corajoso não é você ser um mosquito perturbando os outros porque você não tem coragem de fazer e quer que os outros façam o seu lugar. O que é você ser corajoso? É você reconhecer a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. Marcia, minha família precisa mudar. eu preciso assumir a responsabilidade de fazer com que ela mude. Eu sei que sem Deus é impossível inclusive porque já tentei, mas com Deus eu vou conseguir. Com meu Deus eu salto a muralha. Com meu Deus eu pulo o fosso. Com meu Deus eu salto as muralhas. há dois atributos nesta palavra que tornam especial a pessoa que os possui. Conhecimento e força. Onde é que está aqui Marcia a palavra conhecimento? Senhor tu és a minha lâmpada. É o Senhor quem ilumina a minha escuridão a minha falta de conhecimento. E coragem onde é que está coragem? É Deus que me surge de forças. É Deus quem me singe de coragem. Conhecimento e coragem se alternam em importância. Quem tem conhecimento e coragem muda a história. Marcia eu tenho coragem e não estou conseguindo mudar a situação da minha casa. Está faltando conhecimento para você. Se você tem coragem e não está mudando está faltando conhecimento por isso os programas por isso os encontros de oração por isso pessoas se sentam para escutar duas, três, quatro pregações no dia uma hora de pregação e eu vou ficar sentado lá para poder ouvir uma hora de pregação. Não, você não vai ficar para isso. Você vai ficar lá para você se abastecer de conhecimento para ter as armas que você precisa para transformar a condição que você está enfrentando. Marcio eu sei o que fazer eu sou uma pessoa de Deus eu entendo a Sagrada Escritura eu ouço vocês no Sorrindo para a Vida exatamente como eu penso é o que está dentro de mim mas a minha vida no mundo está faltando coragem é com conhecimento e com coragem que você vai construir uma nova história que você vai mudar todas as coisas que precisam ser mudadas a pessoa gente ela se realiza e amadurece na medida em que ela cresce em sabedoria então disse que uma pessoa é sábia quando ela é esclarecida e quando esse esclarecimento faz diferença prática na vida dela agora disse que uma pessoa sábia é capaz de tudo uma pessoa que tem sabedoria não há possibilidade que ela não seja capaz de alcançar você não gostaria que fosse assim com você eu concluo aqui com umas observações curtinhas mas que fique guardada no seu coração pessoa sem conhecimento mundo às escuras pessoa sem saber que não tem saber que não tem sabedoria mundo às escuras por isso tu és a minha lâmpada senhor meu deus ilumina as minhas trevas o nosso conhecimento vem de deus é ele quem nos tira da ignorância é ele quem nos faz ver a verdade discernimento e força conhecimento e coragem são como olhos e mãos entende quem tem discernimento tem olhos quem tem coragem tem mãos quem tem discernimento tem olhos quem tem coragem tem força quem tem conhecimento tem visão quem tem coragem tem força tem capacidade tem mãos para fazer vamos pedir a Deus essa graça senhor nós queremos nos colocar diante de ti e reconhecer diante desta palavra que se eu não tiver coragem pouco adianta eu ter conhecimento porque eu não vou conseguir fazer o que eu sei sem determinação senhor as coisas que eu sei são inúteis são inúteis não produzem frutos e eu reconheço que na sua palavra senhor jesus o senhor de diversas maneiras me disse e continua a me dizer que a felicidade abraça quem vai ao encontro dela eu preciso hoje senhor dar o passo e ir ao encontro da felicidade que o senhor tem pra mim eu preciso sair de toda letargia meu Deus me levantar e ir ao encontro da felicidade que o senhor tem pra mim me dá coragem pra isso senhor me dá discernimento me dá sabedoria me dá força eu quero eu preciso vem espírito santo de Deus vem sobre nós espírito 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 santo de Deus sejamos singidos pelo espírito 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 santo de Deus vem controlar todo o meu ser canta vem controlar todo o meu ser dirigir o meu viver vem dirigir o meu viver o meu pensar o meu falar o meu sentir e o que eu agir pensamos espírito 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 santo de Deus mais uma vez espírito 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 santo de Deus num breve momento oremos no espírito agora pedindo esse espírito santo sobre o nosso pensar o nosso sentir o nosso falar o nosso agir venha senhor com o poder do espírito santo sobre nós para aquela palavra certa para aquela atitude certa para a coragem senhor enchendo nos enchendo do espírito santo nos encha de coragem senhor para que passamos inspirados por ti vem senhor com o poder do teu espírito santo agora sobre todos nós Espírito 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 Santo de Deus para encerrar Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Obrigado.